E o caso da família esfaqueada no Parque Osiel, em Campinas. Felizmente, o garoto de 5 anos também teve alta e deixou o hospital. Quem tem esses detalhes aqui pra gente é o Stephanie Hidalgo. Bom dia, Flávio Paradela e Lilian de Souza. O menino de 5 anos, que foi esfaqueado por um homem na última terça-feira no Parque Osiel, em Campinas, teve alta médica nesta quarta. A mãe dele, de 36 anos, e a avó, de 64, também foram atingidas pelo criminoso, que é inquilino delas e mora no andar de baixo do sobrado. Elas tiveram ferimentos leves e não precisaram ficar internadas. O homem foi rendido por vizinhos que o amarraram com cordas até a chegada da polícia militar. Ele foi preso em flagrante por tentativa de triplo homicídio. Segundo a família, o homem morava no local há cerca de um mês. O caso foi registrado na segunda delegacia seccional. Flávio e Lilian. É uma situação...